Para tudo, porque hoje, todas as vezes que eu coletar algum dinheiro, eu vou evoluir pra um Skibid mais caro do que o outro. E é o nosso objetivo, coletar dinheiro o suficiente pra nos transformar nele. O maior Skibid de 1 bilhão de dólares inteiro de ouro que você já viu. Fiquei sabendo que tá tendo promoção de Skibid em coisa lá com privada maluca. E eu tô muito afim de comprar o grandalhão. Se você não me vendeu, eu vou te dar uma pasada, entendeu? Alto lá, alto lá, senhorita. Quanto você tem na bolsa? Eu não uso bolsa não, senhor Hulk, mas... Veja só, veja só. Olha ali, olha ali, ó. É só dar um close ali, ó. Tenho 6 dólares. Hum, eu sinto lhe informar, mas com 6 dólares dá apenas pra comprar esta privada aqui. Kibid Toilet Siren Head. Mas eu quero aquela de ouro ali em cima. Olha ali que uma linda. Ela é inteira, maciça, de ouro. Aquela não é pro seu bico. Ela custa 1 bilhão de reais. Não é pro meu bico? Beleza, eu vou pegar essa daqui e posso mostrar que eu consigo conseguir aquela skin de 1 bilhão de dólares. Talvez eles saibam, eles saibam... Ei, 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 moço, 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 moço. Senhora, nós estamos um pouquinho ocupados aqui. Você pode, por favor, sair do caminhão de bombeiros? Por quê, moça? Você pode me falar o que aconteceu? Nós estamos em missão resgate. Tem um gato ali da senhora preso em cima da árvore. Moça, eu acho que eu consigo tirar esse gato de cima da árvore. O quanto você me dá se eu tirar ele de cima da árvore? Se você conseguir nos ajudar, eu te dou um dinheiro. Ah, mas é pra já. Esse negócio aqui não tá funcionando, não? Não, não, ele não tá funcionando. Ele quebrou. Tá, beleza. Eu acho que isso daqui tá funcionando. Moço, licença, moço do golpe. Aqui não é o lugar de você passar, entendeu? Se você tentar passar por aqui, com certeza você vai bater na escada. Isso daqui é um heliponto. Tem que ser NPC. É sério que ele vai tentar? Ô, helicóptero, você tá fundindo, mas eu sei que você vai me ajudar a tirar o gatinho de lá de cima. Eu sei que você vai. Com certeza é de alguém esse helicóptero, entendeu? Mas a pessoa não vai brigar comigo por eu salvar um gatinho. Onde que tá esse gatinho? Ali, ali eu tô vendo o gatinho. Gatinho, espera aí, eu tô indo. Vou deixar a porta aberta. Ai, 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 vai fundir. Vai fundir meu morto. Meu morto. Meu morto. Ai, caiu tudo aqui. Eu tô desastrada demais. Para, para, para. Não, não. Quem vai cair só eu. Não. Ah, socorro. Tá desgovernado. Tá sem governo. O helicóptero tá sem governo. Ô, gatinho. Ai, eu vou ter que achar outro jeito de salvar esse gato. Esse jeito que não deu certo. Ai. Ai, isso deu. Ai, eu tô uma privada, mas eu quebro, tá? Por ser uma privada. Gatinho, eu tive uma ideia muito legal. Ai, 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 ai. Ai, ai, olha só. Aqui tem uma água, né? E dentro de mim também tem água. Dentro do meu vaso. Se eu ficar paradinho aqui e o gatinho cair dentro do vaso, ele não vai se machucar. Porque gato cai de pé. Exatamente, porque gato cai de pé. Eu vou ficar paradinho aqui, ó. Paradinho aqui. Isso, boa, gatinho. Eu te peguei. Eu tô te segurando. Te soltei, te soltei. Nossa, você conseguiu. Sim, eu consegui ali. Agora ele tá com a dona dele. Ah, me dá o dinheiro que você tinha me prometido, vai. Com toda certeza. Eu só tô aqui, ó. Milhão de reais. Se você tem menos de mil dólares, você pode comprar essa cabeça aqui, ó. Por cem dólares. Ai, agora eu gostei. Mas eu ainda quero o Ali. Mas tá bom. Os três cabeças já tá bom. Toma aqui teu dinheiro. Três cabeças, vem que você é meu. Agora eu não sou mais atropelada por nada, entendeu? Eu tô no do reto, mas ao mesmo tempo uma cabeça pode olhar pra lá, outra cabeça pode olhar pra cá. Homem-Aranha, sabe onde que eu posso arranjar mais dinheiro? Eu tô fazendo uma pausa do meu trabalho de Uber. Se você quiser pegar o meu carro ali e atender os meus clientes. É bom que uma cabeça dá balinha, enquanto que a outra não dá balinha, a outra dá água. Opa, eu atropelei alguém. Moço, senhor, senhor, tá tudo bem? Eu falei que não era pra você dirigir. Quem tá falando comigo? Eu, a cabeça da direita. Fica quieta, vocês duas. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Ô, moço, acorda. É, eu tô bem. Você tá bem, moço? Tô, você me leva pro hospital. Levo, levo sim. Como é que tá a sua cabeça? Você tá, tipo, conseguindo entender. Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Nome é Alfredo. Eu tenho... Eu esqueci quantos nomes eu tenho. Mas se você esqueceu quantos nomes você tem, eu te perguntei quantos anos você tem, não quantos nomes você tem. Eu tô lendo aqui no Google que em caso de esquecimento da idade, eu tenho dois minutos pra chegar no hospital. Peraí, como é que é? Em caso de esquecimento da idade? Meu Deus do céu. E em caso de tombamento de veículo, você ainda tem dois minutos pra chegar no hospital? Aí eu acho que diminui o tempo, né? Tá, beleza. A gente vai chegar a tempo. Se segura. Vamos, 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 vamos. A gente vai chegar no hospital. Segura firme. Eu vou chegar, eu sou uma boa motorista quando eu quero. Sai, moço. Desculpa, cabra. Eu vou atropelar vocês. Sai, sai da minha frente. Sai da minha frente. Foi mal, foi mal aí. Mas é que eu preciso muito chegar logo no hospital, porque senão esse cara aqui vai morrer. Tô passando, gente. Foi mal. Foi mal. Opa! Opa, 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 opa. Opa! Ô, moço, você me atropelou aí. Eu não vou te pagar. Se você não chegar no hospital, eu não vou te pagar nada. Calma, calma. Eu tô chegando no hospital. O hospital é logo ali na frente. Já deu um minuto. Você não vai conseguir chegar a tempo. Eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Se você morrer, eu arrebento o carro na parede e você acorda. Você acordou? Como é que você tá aí? Ai, eu tô pior. Minha cabeça tá doendo. Eu vou morrer. Ei, 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 ei. Você não vai morrer, não. Sai, ponto, da minha frente. A gente vai pelo bequim aqui, ó. Aqui, ó. Chegamos, chegamos, chegamos no hospital. Pode ir. Valeu, senhor. Desculpa aí o atropelamento, viu? Desculpa aí as coisas. Taxi, taxi. Taxi. Pô, eu não sou taxi, não. Eu sou Uber. Eu sou Uber, isso aí. Pra onde você quer ir, moço? Então, eu tenho que pegar um helicóptero ali no heliponto. Sabe onde é? Ah, o heliponto é perto do porto? Suíço, suíço. Só que assim, o helicóptero vai sair em quatro minutos. Cara, todo cliente que entra em taxi, entra Uber. Vocês não conseguem pegar metrô, assim. O metrô chega na hora que vocês querem. Aí eu não preciso ficar acelerando o veículo e batendo todo que é tipo de carro no meio do caminho. E muito menos nos levantar as árvores da natureza. Sabe quanto que custa cada árvore da natureza? A natureza fica sem uma árvore, a gente fica sem uma respiração. E cada respiração nossa, a gente mata uma árvore, entendeu? Então, pra cada ser humano, precisa de mais ou menos umas 100 árvores pra gente viver. Aí vem você e fala que eu preciso pegar e matar todas as árvores a pedido da sua pressa. É simples. Se você não chegar em quatro minutos, eu não pago nada pra você. Tem um heliponto ali no Maze Bank. Não dá pra falar pra ele estacionar aqui no Maze Bank, não? Não, tem que ser no heliponto. Tá legal, tá tudo bem. Opa, tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai chegar no tempo. Dona, aqui é o metrô. É, aqui é o trilho que você deveria ter pegado quando você falou que queria ir rápido, entendeu? Olha aqui, ó, tá marcando aqui em cima um heliponto. Você não pode ir a pé, não? Não. Ah, mano, na moralzinha, você não pode ir a pé? Então beleza. Se você não pode ir a pé, então beleza. Não, não, me deixa aqui, me deixa aqui. Eu não quero mais sair com você. Muito obrigada por nada, seu maluco. Maluco não, maluco. E não sou eu a maluca, não. Era ele que quis que eu pulasse da ponte, entendeu? Ô, moça, tá precisando de um uberzinho, sair daqui, quem sabe? Eu tô. Você tá? Peraí, você só fala sim? Sim. Pra onde que você quer ir? Fala logo. Eu preciso ir pro metrô. Você precisa ir pro metrô? Tá, entendi. Você precisa ir pro metrô. Eu sei bem onde que fica o metrô. E eu sei um caminho muito fácil da gente chegar. Só que eu espero que você se segure e aperte o cinto, entendeu? Uhul! Opa! Linha sem saída. Sabe o que a gente faz quando a linha é sem saída? Você não vai fazer o que eu tô pensando, né? Dependendo do que você tá pensando, eu vou. Ó, vem por aqui. Meu uber é o mais raro que tem na face da terra. Agora você sobe por aqui. Agora você vem por aqui e dá uma rampadinha. Você que quer ir pro metrô, né? Oi, moça, tudo bem? Obrigada. Tô passando, tô passando, tô passando. O metrô fica naquela... Ô, moça, tá indo à contramão aí, pô. Não vai à contramão, não, quem pode ir à contramão sou eu. Você não pode ir à contramão, não. Ah, ah. Tamo quase chegando. Quase chegando nada. O metrô fica ali do lado e você ainda nem chegou na estação. E fica batendo o carro o tempo inteiro. Eu não posso fazer nada se você foi atraído pelo meu carro mocheque, bem. Mó lindo. Ai! O metrô tá ali, você tem que pará-lo. Como é que eu vou parar o metrô, cara? Não sei, se vira, para ele. Para de gritar, a gente tá se acidentando. A gente tá se acidentando porque você mandou parar o metrô. Você já viu o metrô do GTA e não para por nada nesse mundo e você me manda parar ele com um carro. Você é maluco? Me leva pra estação. Você vai pegar outro trem? Pô, mas tô pensando em não te pagar. Cara, pelo amor de Deus, olha como é que... Olha o estado do meu carro. Se eu estar no meu carro já dá pelo menos uns 5 mil dólares. O seu carro eu vou pagar, mas nada mais do que isso. Me deixe na estação do metrô agora. Chegando na estação do metrô agora. Eu sou um cliente muito chato. O que você falou de mim? Não, não falei de você. Eu falei que os personagens, sabe, do programa do Civil Santos, eles são muito pentelhos, sabe? Ah, tá. Mas eu gosto um pouquinho assim porque eles são muito chatos. Na verdade, eles são muito legais. Quem é chato é esse cara aqui que tá me enxando só. Ai! Para aí, moço, pelo amor de Deus. Toma aqui um dinheiro pra você. Mais um trem meu passando. Mais um que eu vou perder. Ah, moço, não posso fazer nada, entendeu? Você pode ir andando ali em cima, pode pedir pro temparar, sei lá. Dá um jeito aí. Agora eu preciso de outro cliente. Tem uma vaca vindo na minha direção? O que foi, vaquinha? O que aconteceu com você? Você tá afim de entrar no carro, vaca? Mas vaca não entra no carro. Ou entra? É, tem uma vaca no meu carro. O que foi, vaca? A vaca marcou o GPS. Eu tô num sonho, né? Isso aqui é um sonho, ó. Um sonho, é uma... Calma, vaquinha. A gente não vai ser atropelado pelo trem, não. Eu já fui atropelada pelo trem duas vezes hoje, entendeu? Você quer ir nesse posto aqui? Eu vou te levar. O que é esse bando de jejei aqui? O que é que você quer vir aqui, vaca? Eles vão te fazer bife. Ai, socorro. Vaquinha. Vaquinha, eu vou te levar pra um lugar bem mais seguro, tá? Pronto, vaquinha. Aqui você vai ter água, vai ter comida, vai ter tudo, entendeu? Esse lugar aqui é bem menos perigoso que aquele que a gente tava. Ah, beleza. A vaca me deu mil dólares. Vaca, eu não sei como é que você tem dinheiro, mas muito obrigado, viu? Agora eu vou voltar lá pro estádio, porque eu consigo comprar minha próxima skin. E eu espero que seja uma skin muito bonita ali, a vaca. Tomara que ela não vire bife. Porque se ela virar bife, talvez ela vire galinhada junto com bife. Não. Não entendi nada agora do que eu falei. Olá, 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 olá. Opa, quase que eu atropelo vocês. Oi, Hulk. Ô, Hulk, eu tenho uma denúncia pra fazer. Eu tenho uma reclamação, entendeu? Porque você me vendeu essa porcaria de skin aqui e do nada eu fiquei com o meu sorriso. A senhora estava correndo risco de vida? Não, não. Eu nunca corro risco de vida comigo no volante, não. Muito bem, então. Eu vou... Eu vou... Eu vou colocar sua reclamação junto ao Procon, tá bem? O que a senhora quer? Pô, eu quero desconto, entendeu? Porque você me vendeu um produto que não funciona. Você me deu uma propaganda enganosa. Então eu quero desconto. Ou eu quero uma dinha de volta. Ou eu quero outra skin. De graça eu não consigo, mô. Nada existe de graça nesse mundo. Tudo bem, você não consegue de graça, mas pelo menos uns 50% de desconto você consegue, né? Afinal de contas, pô, era pra eu estar com uma skin e eu tô como eu mesma. Vamos fazer o seguinte, quanta senhora tem? Olha, eu tô com 11.472 dólares. Certo, muito bem. Por 11 mil, eu consigo lhe vender o Alien. Pô, o Alien? Você não consegue me vender esse grandão aqui? Não, esse daí é 100 mil dólares. Tudo isso? Tudo isso. E esse daqui? Esse daí é bem mais caro, é um milhão de dólares. Meu Deus do céu. Hulk, que vendedor. Tá, eu vou ficar com essa aqui. Muito bem. Parabéns pela sua compra. Vem comigo. Simon? Simon, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui perdido no meio do mato, Simon? Ana? O que você... Não, 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 não. Você não é, mana, não, não, não. Eu tô cercado por alienígenas. Não, não, não. E, Simon? E, Simon? Não, não, não. Volta aqui. Eu não sou, eu não sou alienígena, não. É porque eu comprei essa skin. Daí eu tô resgatando dinheiro, entendeu? Ah, você tá conseguindo dinheiro? Aham, tô. Mas o que você tá fazendo aqui? Então, mana, eu tive um problema. Que problema? Eu não sei. Aliens passaram na minha concessionária. E eu não sei como eles trouxeram a minha concessionária. Pra baixo da cachoeira, com todos os meus carros dentro. É sério isso, Simon? Aquela ali é tua concessionária? É sim, mana. Ei, eu tive uma ideia. Eu acho que é a mesma ideia que eu tive. Afinal de contas, eu sou um alien, né, Simon? Sim, talvez, se você conseguir um carro de ouro, você tá conseguindo, tem dono de conseguir dinheiro, né? Eu tô. Se eu conseguir um carro seu de ouro, aliás, dois carros seu de ouro, se eu conseguir resgatar eles dali, você me dá metade deles? Eu consigo vender cada carro por 500 mil dólares. Eu posso te dar metade. Achou muito, Simon. Eu vou conseguir pelo menos dois carros de ouro pra você, você vai ver. Eu sou alienígena, né? Eu posso fazer de conta que o chefe me mandou pegar. Esse daqui, na verdade, eu não vou fazer de conta nada. Eu sou uma privada, eu só vou dar um soco nele, ele vai desmaiar, que ele nem consegue me ver. Toma. Ih, eu não consigo dar soco nele. Eu sou uma privada, eu não tenho mão. Ei, senhor, você tá me ouvindo? Ei, tô sim. Então, você sabe onde ficam os carros de ouro? O chefe me mandou pegar dois pra ele. Na parte de baixo. Ah, beleza. Então, eu vou ir lá, tá? Eu vou passar por aqui, porque o chefe mandou, entendeu? Eu nem vou falar com esse cara. Eu já vou entrando assim, sabe? Fingindo que eu conheço tudo. É isso daí que eu vou fazer. Esse vai ser o primeiro que eu vou tirar daqui. Só eles tão vendo? Mas eles, tipo... Uhul! Senhora, você não vai levar pro chefe esse carro? Vou, vou, vou levar pro chefe. E vai levar ele assim, desse jeito? Tem razão, né? Eu não posso levar ele desse jeito, né? Se eu levar ele desse jeito, o chefe não vai gostar. Então, eu posso levar três? Sim, eu prefiro que você leve três e o chefe não venha aqui. Pode deixar, moça. Eu vou levar três. Ah não, cadê o Simon, tá? Eu vou deixar o carro aqui. Ele deve estar em algum lugar. Ele deve estar fazendo xixi. Eu vou deixar o carro aqui e eu vou pegar outro. Se eu conseguir três, eu vou conseguir 750 mil dólares. Se eu conseguir 750 mil dólares, eu vou ficar muito pertinho de conseguir um milhão, que é a próxima skin mais cara do mundo. É, você não viu um amigo meu entrar aqui, não, né? Não, senhora, eu não vi. Bora lá, carrinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Essa aqui eu não vou errar. Essa aqui eu vou levar pro chefe inteiro. É, aprendeu. Só mais um. Eu vou voltar ali e só pegar mais um. Eu vou ter que achar o Simon, que eu deixei de pegar o Simon. Só falta tá mais um, moço. Moço, eu vou pegar mais um e daí eu caio fora. Eu prometo, eu juro. Isso daqui. Eu amo esse Visione, sério. Eu acho tão bonito. Senhora, eu preciso me pedir qual o nome do seu chefe? O nome do meu chefe, moço? Ah... Ah, ele vai descobrir. Sai, 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 sai. Eu preciso achar o Simon. Ah, que merda. Que merda, que merda, que merda. Hulk, eu consegui dinheiro, bastante dinheiro. Quanto você conseguiu? Então, eu tô com 758.145 dólares. Eu consigo comprar essa aqui com isso? Sim, você consegue sim. Pode comprar. Será que eu consigo comprar de ouro? Ora, essa, mano. Eu já falei que a de ouro é um bilhão de dólares. Ah, essa, mano. Eu já falei que a de ouro é um bilhão de dólares. Não precisa falar assim comigo, tá? Vem. Tony Stark? Tony Stark, Tony Stark, Tony Stark. Oi, oi, oi. Tony Stark, eu preciso muito de dinheiro. Talvez você possa me ajudar. Você sabe onde que eu posso conseguir? Eu tava pedindo ajuda agora. Essa casa ali na frente tem alguns dinheiros meus. Se você conseguir, peraí. Pô, inclusive, você viu que minha privada ficou laranja e rosa? Quando eu toquei nela, ficou laranja e rosa. Eu gostei. O que você conseguir pegar da casa é seu. Pode deixar, Tony. Pode deixar, Tony. Eu vou conseguir pegar. Real, eu sou skibed, né? Eu não vou pegar. Eu vou assustar. Ah, a gente conseguiu muito dinheiro daquele Stark, mano. Ela nem pensava que a gente ia conseguir tanto dinheiro assim. Quanto a pena aí, cara? Ainda tô contando, chefe. Conta direitos. É. Ih. Para. O que é que eu vou afora, cara? Para, cara, cara, para, 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 para de contar. Por quê, chefe? Que dá? Chefe, 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 chefe. Vamos meter o pé, chefe. Dois já se esconderam. Eles tão comendo. Dá pra sentir daqui que eles tão comendo e tem muito dinheiro. Eu vou ficar aqui até o outro ver eu. Chefe, eu vou meter o pé, chefe. Não faz besteira, cara. Ai, chefe, o senhor vai me desculpar, chefe, mas eu vou pular fora. Eu vou meter o pé daqui. Eu me taco no rio, mas eu não fico aqui. Aaaaaaah! Acho que eu meti na cabeça. Como assim, chefe? Ih, chefe morreu. Olha, até que seu Skibid tem vantagens, viu? Vou pegar todos daqui, que esse dinheiro aqui nem deles é. Mas credo. Pega tudo, tudo, tudo. Ai, que liga. Tinha mais de 2 milhões aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada nas outras casas, porque sabe como é que é, né? Eu sou grande. Beleza, Skibid, não tem mais nada. Vamos meter o pé daqui e vamos pegar outra skin. Eu vou virar o Hulk Skibid. Hulk, eu consegui mais de 2 milhões de dólares. Excelente. Isso significa que você pode levar o Hulk Skibid. Aham, aham, aham. Hulk Skibid, vem cá que a gente vai conseguir 1 bilhão de dólares. Atenção, concorrentes. Eu tô pagando 1 bilhão de dólares pra aquele de vocês que consegui chegar mais alto do que eu. Qual foi seu recorde, Batman? Cheguei no número 8. Deadpool, pode começar. Ai, ai, ai. Ele tá muito convencido. Pode deixar comigo, Batman. Eu vou chegar mais alto que você. Vou ganhar desse grandalhão aí. Acá só, é só você pegar o bicudo e ir pra trás. Vai pegar impulso, é claro. E acelerar. Desculpa aí, Batman. Foi sem querer. Ó, e acelera. 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 Ah, não. Achei que só em 6. Batman, me dá outra chance. Não. Não tem outra chance. Você me atropelou. Isso. Pode deixar comigo, Batman. Eu vou conseguir. Meu pezinho é pezinho de chumbo, entendeu? Sabe por quê? Porque eu sou o Hulk. Como eu sou o Hulk, o meu pé é bem mais pesado que o Deadpool. Eu acho que isso deve ter alguma diferença, né? O pé de pedra, entendeu? Vai lá. 3, 2, 1. Vamos, 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 carrinho, vamos, carrinho. Ai, eu empatei com ele. Como você não me atropelou, eu te dou outra chance. Valeu, Batman. Mas dessa vez eu vou ser mais esperta. Eu vou fazer o que eu queria ter feito antes. Opa, alguém usou a cabeça. Né, Batman? A gente usa nas necessidades da vida, entendeu? Considerando que eu preciso muito desse dinheiro pra conseguir o Skibid de ouro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inclusive, eu acho que era por isso que era um bicudo, mas tudo bem. Ué, vamos lá. Iiu, Batman. Toma. Era esse o segredo dele. Dun, 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 dun. Vem o Skibid de ouro. Hulk. Hulk, 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 vendedora. Eu consegui um bilhão de dólares. Muito bem. A Skibid de ouro é sua. Ahá, toma. Mamãe, eu sou o esquim de mais forte de todos, maciço de ouro, amarelo, puro e ouro rosé. Saca só como eu sou bonito, eu sou quase o tamanho do estádio inteiro. E é, esse é o tamanho, seria real do estádio de Dubai, tá? Inclusive, então eu sou quase do tamanho do estádio de Dubai inteiro, mano. Tô muito feliz de tu chegar até aqui, se inscreve e deixar teu comentário.